Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu estou aqui para responder a querida pergunta Fazer todos os flashbacks vale a pena? Cada pessoa tem o seu estilo de jogo, cada pessoa tem uma relação diferente com o jogo Então cada pessoa tem uma resposta para essa pergunta que eu fiz E caso você não tenha essa resposta, hoje a gente está aqui para descobrir qual é ela Porque eu também não sei qual é a resposta Bom, eu vejo muita gente que faz todos, todos, todos os flashbacks E isso me deixa um pouco com inveja Porque eu achei que eu não tinha capacidade de gastar assim e eu realmente não tenho Mas o flashback quando você faz ele é o desafio que você mais gosta de esperar o resultado, né? Cara, eu adoro esperar o resultado de flashback Quando eu fazia no rali, quando eu faço no rali, é o resultado que eu mais fico de forma Eu bato o olho assim, ai, passou das 6 horas, nossa, vou lá ver o meu resultado flashback, sabe? Então eu decidi fazer esse experimento por uma semana Eu fiz todos os flashbacks, eu fiz 7 flashbacks no total Comecei na segunda, parei na outra segunda E eu estou aqui com todos os resultados e um print do meu perfil do antes E um print do meu perfil depois Nesse meio tempo eu não fiz nenhuma oferta do Tapjoy Quer dizer, eu estava fazendo, mas eu não recebi nenhuma oferta da Tapjoy Então meus diamantes continuaram ali os mesmos, os mesmos assim, por dizer, tipo Eu não ganhei do além, eu ganhei os 700, né? 100 por dia desses 7 dias Mas a gente vai calcular quanto eu ganhei no total Vamos ver se me ajudou a subir mais rápido, talvez Bom, vamos calcular Hoje é o dia de pesquisa, a gente está aqui no dia de experimentos no Covet Esses foram os seguintes flashbacks que eu fiz Alguns prints estão zoados, eu não sei porquê, tá bom? Meu celular atualizou e daí ficou escuro A minha intenção era fazer um clone no meio dessa semana Porém, ou o clone estava do jeito que eu não gostava Ou eu não tinha o acessório de cabelo Então eu, tipo, realmente não consegui fazer nenhum clone essa semana Me perdoem Esse é o print do meu perfil no dia 31 de agosto Que foi o dia que iniciei Então a gente vai calcular primeiro quantos diamantes eu perdi Fazendo 7 desafios Pra vocês terem uma noção já Considerando que a gente ganhou, né? 100 diamantes por dia Bom, eu estava com 54.105 E no dia 8 do 9 eu estava com 50.854 Eu perdi 3.251, né? 3.251 no total, né? No caso desses 3.251 Foram em uma semana, fazendo flashback Eu perdi 3.000 no balanço total Essa conta está errada? A conta não está errada Mas houve uma surpresa no meio dessa semana Fez com que eu gastasse muito pouco no geral Vamos para os resultados Primeiro resultado foi esse Lembrando que todos os resultados aqui, gente São de looks que eu fiz sozinha Nenhum eu clonei Então tudo que eu comprei foi porque eu quis Tudo que eu usei foi porque eu tinha A gente vai calcular agora O valor geral que eu ganhei em prêmios De roupa, não em diamantes, ok? Bom, o primeiro desafio Eu fui mal, né? Eu tirei 3.93 Todos são maximizados E todos fui eu que fiz Então a gente ganhou um vestido da Belle Gley Mística De R$1.190 No segundo A gente tirou uma nota ruim também Bem parecida com a outra 0.10 de diferença Mas garantimos os mesmos prêmios Foi mais um prêmio Belle Gley Mística De R$9.90 No terceiro A gente tirou quatro Já foi assim uma evolução, né? Também a gente ganhou um prêmio de R$1.100 Da Giovanni Já no quarto desafio Foi um look que eu fiz pra tendência Então eu gastei mais nele E foi um look que eu fiz fora da ordem, né? Eu tava fazendo o primeiro Trashback O segundo O terceiro Mas esse, na verdade, foi Um que eu fiz, tipo Ele não era o próximo da lista E fiz pra tendência Quando o grupo ainda tava fazendo tendência E eu fui muito bem Eu fiquei muito surpresa Eu tirei R$5.55 com os bônus Então a gente tem mais dois prêmios, né? Um de R$880 E um de R$1.520 No quinto, gente É aí que tá a surpresa que aconteceu Eu fiz esse look Meio tipo Não quero seguir o clone Vou fazer aqui a Mary Poppins E eu fiz Gente, eu fiz Eu usei um brinco que eu já tinha Eu coloquei um relógio Por algum motivo Agora eu tinha uma boa explicação Demorei um tempo pra escolher esse cabelo E eu enviei Eu comprei esse vestido, né? Então ele foi caro Deu pra maximizar Também era de uma estação Que eu tinha muitas coisas pra usar Pra maximizar E eu enviei Ele sem pensar muito bem Quando chegou o resultado Eu ganhei um TL Cara Aí já valeu a pena Tudo que eu estava fazendo Até o momento de flashback, né? Porque eu ganhei um TL A probabilidade de eu ganhar um TL Em flashback é muito maior Pra mim Pra eu, Isabela Porque eu não maximizo Muitos desafios comuns Eu maximizo flashback sempre Enfim, gente Cara, eu ganhei 5 mil diamantes, tá ligado? Por isso que eu gastei só 3 mil Na teoria, assim Porque eu acho que eu gastei Tipo uns 8 mil aí Talvez Não sei Então eu gastei tudo aquilo E daí eu ganhei mais 5 mil diamantes No meio do caminho E mais prêmios, né? Vamos somar os prêmios aqui Eu não estava dando nada pra esse look E eu tirei 5.9 Eu fiquei bem feliz Então a gente vai somar mais esses valores Desses prêmios E o último Que eu não fui tão bem, assim Mas ok, né? Bom, no total Em uma semana Eu ganhei 10.699 em prêmios Se eu errei essa conta E alguém estava acompanhando Pode comentar Eu acho que eu não errei Mas, gente 10 mil em prêmios Tipo É bastante, cara Considerando mais os valores Que você gastou Pra fazer esses looks Você conseguiu subir bastante de nível Eu consegui, no caso, né? Lembrando que todos esses 10 mil em prêmios Que eu consegui São dessa estação E são caros Então eu posso usar eles Eles vão aparecer com certeza em desafios E eu posso usar pra maximizar Vamos voltar lá Pra nossa conta inicial De quanto que eu gastei, né? Qual foi a conta que eu fiz? Vou explicar Pra caso eu esteja errada Alguém me corrigir, né? Porque minha cabeça deu um nozinho agora Eu peguei o valor Que eu estava Quando eu fiz o TL Diminui 5 mil Que eu diminui o valor do TL E desse valor Que seria do flashback 5 Eu tirei do dia 1 Que seria o dia inicial Então em 5 flashbacks Eu gastei 7 mil e 9 Aí eu peguei o valor Que eu estava Depois do TL Que foi 52 mil, né? Lá do flashback 5 E diminui Com o valor Que eu estava No último dia Que seria dos 6 e do 7, né? Que teve mais esses dois flashbacks Aí eu somei A diferença dos dois Que deu 8 mil e 251 Então eu gastei menos Do que os prêmios que eu ganhei O que é muito bom Ou seja, valeu a pena sim Bom, eu fiz a conta do dia 1 Ou dia 5 Depois do dia 5 Ou dia 7 Porque teve um TL aí no meio Então considerando Os 10 mil de prêmios Com os 8 mil Que eu gastei Para comprar coisas Mas os 5 mil de TL Valeu muito a pena Para mim fazer Essa semana inteira De flashbacks Eu estou com 50 mil diamantes agora? Não Porque eu fiz ofertas Até video Então se você consegue Manter um certo nível Uma certa frequência De ofertas Da Tapjoy Vale a pena você fazer flashback Na minha concepção Vale a pena Porque eu tenho Muita, muita, muita Peça antiga Muita peça antiga Gente, eu nem vou fazer O cálculo Do nível Porque eu ganhei O prêmio do Rally No meio E foi o prêmio do Rally De 17 mil, né? Então não tem muito como Fazer esse cálculo Que eu Só se eu tirar Valor por valor Eu ainda ganhei mais coisa Mas como vocês podem ver Eu subi bastante De nível De 5 milhões 206 mil Eu fui para 5 milhões 273 mil Então eu acho Que se você consegue Manter essa frequência De flashbacks De diamantes Vale super a pena Fazer flashbacks Também por causa Que agora eu tenho Bastante coisa Para maximizar, né? Eu achei que super valeu A pena, gente O que vocês acharam? Isso porque também Eu estou no nível 61 Eu nunca fiz cash Nunca comprei cash Ou seja São alguns anos Jogando aí E alguns anos De estações passadas Que me ajudam Bastante nos flashbacks Eu quero que vocês Deem as conclusões De vocês Para esse experimento Que eu fiz Quero que vocês Me falem O que vocês acharam Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Não esquece de se inscrever No canal E de deixar o seu comentário Tchau